Carro de Playboy Se tu vai encontrar e o botão para de reclamar Se ele não te faz gemer, se ele não te faz golpe Eu vou até falar baixo, troca de macho, troca de macho Se ele não te faz gemer, se ele não te faz golpe Eu vou até falar baixo, troca de macho, troca de macho Se não machar pode ligar, resolvo fácil, resolvo isso muito fácil Isso é carro de Playboy Quem não dá assistência perde pra concorrência Pode até procurar, se tu vai encontrar e o botão para de reclamar Se ele não te faz gemer, se ele não te faz golpe Eu vou até falar baixo, troca de macho, troca de macho Se ele não te faz gemer, se ele não te faz golpe Eu vou até falar baixo, troca de macho, troca de macho Troca de macho, troca de macho, troca de macho Se ele não te faz gemer, se ele não te faz golpe Eu vou até falar baixo, troca de macho, troca de macho, troca de macho Eu acho que achei a tampinha da minha pitu Uma mulher dessas não se acha em forró nenhum Olha que ela que chegou em mim, me chamando pra beijar Nunca tive uma louca assim, e nunca mais eu vou largar Eu arrumei uma doida, mais doida que eu Eu arrumei uma doida, mais doida que eu Eu peço um litro quando beija, ela bebeu Eu subo grave, ele bate, ela desceu Eu dou tapinha e ela fala, nem doeu A gente briga, faz amor e resolveu Eu arrumei uma doida, mais doida que eu Eu arrumei uma doida, mais doida que eu Eu peço um litro quando beija, ela bebeu Eu subo grave, ele bate, ela desceu Eu dou tapinha e ela fala, nem doeu Eu acho que achei a tampinha da minha pitu Uma mulher dessas não se acha em forró nenhum Olha que ela que chegou em mim, me chamando pra beijar Nunca tive uma louca assim, e nunca mais eu vou largar Eu arrumei uma doida, mais doida que eu Eu arrumei uma doida, mais doida que eu Eu subo grave, ele bate, ela desceu Eu dou tapinha e ela fala, nem doeu A gente briga, faz amor e resolveu Eu arrumei uma doida, mais doida que eu Eu peço um litro quando beijo, eu subo grave, ele bate, ela desceu Eu dou tapinha e ela fala, nem doeu A gente briga, faz amor e resolveu Como é que não sofre, bebê? Vem pra fábrica do piseiro Estourou! Outra vez estou aqui, com o mesmo objetivo Esqueci ela antes de secar o litro Mas a cada dose que desce, só dá vontade de ligar Vou empurrar alto na mente, pra essa bomba de passar Fui beber pra te esquecer, bebi até cair Cai, olha, cai na sua cama, em cima do seu corpo E toda vez que eu bebo, eu bebo, é pra cair de novo Cai na sua cama, em cima do seu corpo E toda vez que eu bebo, eu bebo, é pra cair de novo Cai na sua cama, em cima do seu corpo E toda vez que eu bebo, eu bebo, é pra cair de novo Cai na sua cama, em cima do seu corpo Cai na sua cama, em cima do seu corpo E toda vez que eu bebo, eu bebo, é pra cair de novo Em nome de Cocobongo Produções Portal do Arrocha Outra vez estou aqui, com o mesmo objetivo Esqueci ela antes de secar o litro Vou empurrar alto na mente, pra essa bomba de passar Fui beber pra te esquecer, bebi até cair Cai, olha, cai na sua cama, em cima do seu corpo E toda vez que eu bebo, eu bebo, é pra cair de novo Cai na sua cama, em cima do seu corpo E toda vez que eu bebo, eu bebo, é pra cair de novo Fui beber pra te esquecer, bebi até cair Cai, olha, cai na sua cama, em cima do seu corpo E toda vez que eu bebo, eu bebo, é pra cair de novo Cai na sua cama, em cima do seu corpo E toda vez que eu bebo, eu bebo, é pra cair de novo Música Portal do Arrocha Carro de Playboy Que droga Fui tomar uma dose e ir no copo Tinha o seu nome Que droga Quanto mais tento te esquecer Você aparece, tá ficando foda De copo em copo o sentimento Tá voltando e agora Eu tô com medo de bater aí Fazer besteira, depois é cair Amanhã você me esquece Acordo só e tudo se repete Eu tô com medo de bater aí Fazer besteira, depois é cair Amanhã você me esquece Acordo só e tudo se repete Tudo se repete Isso é carro de Playboy Um piseiro apaixonado Estourou, papá Que droga Fui tomar uma dose e ir no copo Tinha o seu nome Que droga Quanto mais tento te esquecer Você aparece, tá ficando foda De copo em copo o sentimento Tá voltando e agora Eu tô com medo de bater aí Fazer besteira, depois é cair Amanhã você me esquece Acordo só e tudo se repete Eu tô com medo de bater aí Fazer besteira, depois é cair Amanhã você me esquece Acordo só e tudo se repete Eu tô com medo de bater aí Fazer besteira, depois é cair Amanhã você me esquece Acordo só e tudo se repete Eu tô com medo de bater aí Fazer besteira, depois é cair Amanhã você me esquece Acordo só e tudo se repete Tudo se repete Carro de Playboy Cocobongo Produções Atualizei de novo, bebê Não precisa de legenda pra um filme Que ninguém vai ver O nosso lance é só nosso Deixa quieto entre eu e você Não precisa de plateia Sem um show Quem dá eu e você O que a boca não fala O olho do povo também não vê O nosso amor é louco Conexão de corpo Sentimento sem pressa Bomboleiro no dedo é passado Mas cês não tão preparados Pra essa conversa Eu queria pegar uma foto nossa E postar no outdoor Mas no sigilinho é melhor Mas no sigilinho é melhor Eu queria juntar nosso Instagram Pra tornar uma rede só Mas no sigilinho é melhor Mas no sigilinho é melhor Eu queria juntar nosso Instagram Pra tornar uma rede só Mas no sigilinho é melhor Mas no sigilinho é melhor Chama na pegada É Playboy Não precisa de legenda pra um filme Que ninguém vai ver O nosso lance é só nosso Deixa quieto entre eu e você Não precisa de plateia Sem um show Quem dá eu e você O que a boca não fala O olho do povo também não vê O nosso amor é louco Conexão de corpo Sentimento sem pressa Bomboleiro no dedo é passado Mas cês não tão preparados Pra essa conversa Eu queria pegar uma foto nossa E postar no outdoor Mas no sigilinho é melhor Mas no sigilinho é melhor Eu queria juntar nosso Instagram Pra tornar uma rede só Mas no sigilinho é melhor Mas no sigilinho é melhor Eu queria pegar uma foto nossa E postar no outdoor Mas no sigilinho é melhor Mas no sigilinho é melhor Mas no sigilinho é melhor Eu queria juntar nosso Instagram Pra tornar uma rede só Mas no sigilinho é melhor Mas no sigilinho é melhor Hashtag fica a dica No sigilinho é bem melhor Carro de playboy Carro de playboy Que não vai me convencer Já conheço esse teatro Pior que a atriz de TV Olha a hora Isso é hora De você me procurar Com saudade Falsidade Eu nem quero amizade Ela é tal O meu contato Que eu já esqueci você E como diz o ditado Pra valorizar Tem que perder Como diz o ditado Pra valorizar Tem que perder Como diz o ditado Pra valorizar Tem que perder Não adianta Vim chorar Que não vai me convencer Já conheço Já conheço esse teatro Pior que a atriz de TV Olha a hora Isso é hora De você me procurar Com saudade Falsidade Eu nem quero amizade Ela é tal O meu contato Que eu já esqueci você Como diz o ditado Pra valorizar Tem que perder Ela é tal O meu contato Que eu já esqueci você Como diz o ditado Pra valorizar Tem que perder Avisa que eu cheguei Isso é carro de Playboy Pra que fui me apaixonar Por essa malandra Por essa bandida Que só quis me usar Só quis enganar Me dê um chá de cama Como é que não gama Nessa safada Uou Todo mundo falou Pra não chanar Mas o meu coração chanou Uou É que ela tem fama Erro no amor Mas é boa na cama Eu jogo sem sentimento Eu fico sem sentimento Se se apaixonar Se prepara Supremendo certo, 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 sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento É, felicidade, hein? De carro de playboy Essa é pra tocar o paredão Portão do Arrocha Uou, todo mundo falou Pra eu não chorar, mas o meu coração chonou Uou, é que ela tem fama Erro no amor, mas é boa na cama Eu fico sem sentimento, eu fico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento É, felicidade, certo, 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 certo sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento É que eu jogo sem sentimento, eu fico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento É que é certo, 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 sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento É esse daí, e carro de playboy Carro de playboy, que machuca chegou, bebê Hoje eu fiz amor chorando Imaginando que tanto amei Pensei que eu já tinha superado Mas percebi que me enganei O beijo na boca não me excita O toque na pele não arrepia Tá tudo errado, a cama ocupada e a vida vazia A porra do meu coração me odeia Te ama Ele não aceita outra pessoa na minha cama A porra do meu coração me odeia Te ama Ele não aceita outra pessoa na minha cama A porra do meu coração Carro de playboy Que machuca chegou, bebê Eu sei que eu já tinha superado Mas percebi Que me enganei Olha que o beijo na boca não me excita Olha que o beijo na boca não me excita O toque na pele não me arrepia Tá tudo errado, a cama ocupada e a vida vazia A porra do meu coração me odeia A porra do meu coração me odeia Te ama Ele não aceita Ele não aceita outra pessoa na minha cama A porra do meu coração me odeia Te ama Ele não aceita outra pessoa na minha cama Carro de playboy Estourou! Mais uma da fábrica do piseiro Cocobugo Produções Vai, eu quero ver você falar na minha cara Que você não me ama mais Vai, pode mentir mais E você mente muito mal Quando o assunto é nós dois Eu quero ver você falar na minha cara Que ficou pra trás do nosso amor Então vai, 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 vai Pode mentir mais não Vai, vai Eu sou aquele cara que te deixa molhadinha E eu também adoro a sua sentadinha Então senta, senta, senta Senta minha marrenta Senta, senta Assim o pai não aguenta não Assim eu morro de paixão Então senta, senta, senta Senta minha marrenta Senta, senta Assim o pai não aguenta não Assim eu morro de paixão Isso é carro de playboy Falando de amor Pai, eu quero ver você falar na minha cara Que você não me ama mais Que você não me ama mais Vai, pode mentir mais E você mente muito mal Quando o assunto é nós dois Eu quero ver você falar na minha cara Que ficou pra trás do nosso amor Então vai, 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 vai Pode mentir mais não Vai, vai Eu sou aquele cara que te deixa molhadinha E eu também adoro a sua sentadinha Então senta, senta, senta Senta minha marrenta Senta, senta Assim o pai não aguenta não Assim eu morro de paixão Então senta, senta, senta Senta minha marrenta Senta, senta Assim o pai não aguenta não Assim eu morro de paixão Não adianta a gente enganar Os nossos corações Carro de playboy Cocobum do produção A diferença entre ele e eu A sua amiga veio me falar Logo depois Que você foi desabafar Sobre nós dois Que o passatempo dele é fazer raiva E o meu era fazer amor E na minha cama Dou minha pelada E na dele Meia e cobertor É que com ele Você tenta comigo Você chega e senta Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo Até o tapa é diferente Deixa a marca na sua bunda E o seu corpo É que com ele Você tenta comigo Você chega e senta Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo Até o tapa é diferente Deixa a marca na sua bunda E o seu corpo quente Um carro de playboy E o passatempo dele é fazer raiva E o meu era fazer amor Na minha cama Minha dor Minha pelada E na dele Meia e cobertor É que com ele Você tenta comigo Você chega e senta Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo Até o tapa é diferente Deixa a marca na sua bunda E o seu corpo É que com ele Você tenta comigo Você chega e senta Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo Até o tapa é diferente Deixa a marca na sua bunda E o seu corpo quente Carro de playboy De um jeitinho diferente Bebê A forma fria que você me respondia Aparecia um sinal E eu vou me dar mal Eu vou me dar mal Mas quando a pessoa nasce Como aquele beijo envolvente Você é diferente Até das diferentes E de todas as bocas A sua é outro nível Tentei em outras camas Experiência horrível Era pra bloquear Eu liguei Era pra te odiar Eu amei Era pra ser ruim Mas eu achei gostoso Cair E se você ligar Era pra bloquear Eu liguei Era pra te odiar Eu amei Era pra ser ruim Mas eu achei gostoso Cair E se você ligar É de Senacá de novo É de Senacá de novo A forma fria que você me respondia Parecia um sinal Eu vou me dar mal 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 E quando a pessoa nasce Com aquele beijo envolvente Você é diferente Até das diferente E de todas as bocas A sua é outro nível A sua é outro nível Tentei em outras camas Experiência horrível Era pra bloquear Eu liguei Era pra te odiar Eu amei Era pra ser ruim Mas eu achei gostoso Cair E se você ligar Era pra bloquear Eu liguei Era pra te odiar Eu amei Era pra ser ruim Mas eu achei gostoso Cair E se você ligar Eu caio de novo Acertei de novo, bebê!